Música Bem-vindos ao Machupeado para a Especial No programa de hoje eu quero falar sobre duas revistas do universo aracnídeo Parece que só tem o universo aracnídeo aqui nos vídeos da Marvel E eu estou falando do Homem-Aranha, o Miles Morales e o Carnificina Esse encadernado que foi lançado recentemente pela Panini Mas tem histórias de 1996 E são as melhores histórias que eu vou falar hoje Mas vou começar com as piores, que é o Miles Morales, o Homem-Aranha Do Saladin Ahmed com Javier Garon na arte Aqui a gente tem as edições 7 a 10 e a Free Comic Book Day A parte de Spider-Man e Venom E no encadernado passado do Miles Morales eu já disse isso E eu gosto bastante do personagem Eu acompanhei, acompanho o universo ultimate desde o início Desde a fase Peter Parker, passou por o Miles Morales Acompanho os campeões que eu gosto bastante Teve altos, teve uns baixos Em geral ele é de médio para alto para mim Para o meu gosto Mas ultimamente ele deu uma decaída O Ed não soube finalizar O Jim Zub patinou um pouco no começo e está em uma fase muito boa O Miles Morales, em compensação, depois da saída do Bendis Ele ficou um tempo esquecido, né? Ou abandonado Até que o Saladin Ahmed pegou o personagem Para tentar trazer uma nova perspectiva O primeiro encadernado eu li sem muito ânimo Não gostei Não que não gostei As coisas eram muito mornas Nada acontecia Tanto que atualmente eu nem lembro exatamente o que aconteceu Há seis meses atrás Comprei o segundo volume Eu vou comprar o terceiro Mas está sendo bastante triste ver esse personagem Que está em uma fase tão boa Multimídia com jogos sendo lançados Para o Playstation 4 ou 5, eu não sei O universo cinemático Na verdade o universo da animação da Sony Com o Miles Morales como protagonista Vai sair o segundo, foi anunciado Mas em compensação os quadrinhos Que ele sempre se saiu, sempre se destacou Nos quadrinhos ele está em uma fase bem chatinha Bem sem carisma Aqui a gente vai acompanhar Essas quatro, são só quatro, sete, oito, nove, dez Quatro edições Mais essa especial do Dia do Quadrinho Dia do Quadrinho gratuito E a gente vai acompanhar o Miles Morales Ele vai ser Primeiro ele visita várias pessoas Um dia comum na vida do Miles Morales Pelos olhos do elenco de apoio dele Os pais, o tio As caixas de texto são complementadas Pelo pensamento desse personagem Até que ele é sequestrado Por um cara com poderes de teletransporte Uma versão do Mancha Sem ser o Mancha Mas lembrou bastante a forma que ele utiliza o teletransporte É uma forma bastante inventiva, muito legal Mas não é suficiente Para a história ser tão motivante assim Aqui a gente tem inclusive uma carta Do Nick Lowy Que é o editor da revista Sobre Justin Ponsor Uma despedida O Justin Ponsor Que trabalhou com o Miles Morales desde o início Como colorista E que infelizmente ele morreu aqui em 2019 É uma despedida bastante curta Mas bastante emocionante E aí a gente vai para uma série de histórias Onde o Miles Morales está sendo testado Por uma pessoa que a gente não sabe exatamente quem que é E o pai e o tio vão se unir Para salvar o garoto Nesse lugar, desse lugar estranho Na última edição, na edição 10 O Miles Morales está com o peso na consciência O que está acontecendo Eu não quero mais voltar a ser Homem-Aranha Aquela coisa de sempre Até que aparece o Homem-Aranha O Peter E pede ajuda para ele E o Duende Verde do Universo Ultimente Aparece dando porrada No Miles Morales e tal Aqui a gente tem um problema cronológico também Depois tem uma edição especial, como eu disse Uma legal sobre a Néxia Uma letra do Abutre Que mostra como um prequel Antes dela encontrar o Miles E uma historinha dele conversando com o Peter Que, bem, veio na revista do quadrinho grátis e tal Não tem nada de mais também Mas essa revista, ela no máximo Uma nota 5 de 10 Ela não empolga em nenhum momento Ela não chega a ser ruim necessariamente Mas ela não empolga em nenhum momento E traz algumas incoerências Do tipo Existem alguns momentos que o Miles Morales Está tendo lapsos de memória Do Universo Ultimate Mas, apesar das Guerras Secretas Terem destruído vários universos O Universo Ultimate foi um dos que foi destruído O Miles Morales é um dos únicos sobreviventes das arcas Ele é essencialmente, necessariamente Do Universo Ultimate Que está no Universo Meio Meio Ele não foi reescrito Como todos, a maioria dos personagens foi E isso já foi trabalhado nas mensais dele Em outras histórias Em encontros dele com o Peter E aqui está tratando como se ele fosse O Miles Morales Que sempre foi do Universo Meio Meio E agora está tendo memórias Do Universo que ele nunca conheceu Então, traz umas incoerências Que desanimam ainda mais Enfim, Miles Morales Triste Triste fase Em compensação, Canificina Mente Assassina Não é uma fase atual Essa publicação Ela vem bem na pegada Da nova mega saga do Homem-Aranha Que é Canificina Absoluta Que está começando agora No mês de Começou no mês de junho Ou julho Depende do Depende da agenda da Panini Se ela vai atrasar ou não Mas é uma minissérie Que eu pretendo falar aqui Eu já assinei Eu vou esperar chegar as revistas Foram Vão sair em seis edições Mais outros Tais que devem sair na mensal Do Homem-Aranha Mensal do Venom E outros personagens Mas enfim Essa revista Ela tem duas histórias especiais Que foram lançadas Ambas em 96 Uma em fevereiro E outra em outubro A primeira chama Bomba Mental A segunda é A Vida é Maravilhosa E as duas tem A ilustração do Kyle Hotz É um autor Com traço Muito noventista A gente está em meados dos anos 90 1996 Então é bem característico Esse traço Que tende para uma coisa mais realista Mas ainda assim Existe uns Uns maneirismos Meio estranhos Mas o Kyle Hotz Ele consegue imprimir Um cenário de terror Bastante interessante Que o Aaron Ellis E o David Quinn Trazem para essas duas histórias As duas também Se passam No Instituto Ravencroft É um tipo de um hospício De Nova York Onde É um paralelo Direto Ao Asilo Arkan E Se a gente está No Asilo Arkan Ou Coringa Como o maior Exemplo de loucura Aqui a gente tem o Carnificina Com o agravante De ele ter Grandes poderes Sem nenhuma responsabilidade E bastante Sem ignorância Mas enfim A primeira história Vai mostrar Um médico Psiquiatra Que vai chegar Na Em Ravencroft E ele quer Tentar curar o Carnificina Mesmo com todos os médicos Que trabalharam com ele Não conseguindo Tal proeza E aí ele Acaba Tendo algumas experiências Com o Cletus Kesside Separa o Simbionte do Cletus Isso não funciona muito bem E aí O próprio médico Acaba entrando Numa loucura Completa Ele vai fazer parte Do Asilo Do Asilo não Do Instituto Ravencroft Eu senti muito Do roteiro do Ellis Uma mistura De Silêncio dos Inocentes Com aquele filme A Cela Mostrando O médico Com a mente Completamente O médico Completamente Roupagante E tendo a mente Se transformando Em frangalhos Totais Com cenas Que pode-se dizer Viscerais Desse desenhista Do Kyle 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 Hotz Trazendo bem Essa aura De insanidade E destruição da mente De qualquer um Que entre em contato Com o Cletus Na segunda história A gente vai estar Num O Instituto Ravencroft Está sendo fechado Aí os Vários Dos seus Internos Estão sendo Mandados Para diversos locais Muitos vão fugir No meio tempo Porque É isso que acontece Nos universos Marvel DC Fuga de prisão É a coisa que mais É a coisa mais fácil De acontecer E o Cletus Antes dele ser Transferido Esse perigo Da transferência A doutora Kafka E o Johnson O John Johnson O filho do JJ Que é o Ele tem aquela Pedra lunar Que transforma ele Num lobisomem Embora não seja Um homem lobo Não necessariamente Lobisomem Mas não vou entrar Em detalhes Eles vão tentar Evitar que o Cletus Fuja Mas O que acontece É que o Cletus Entra na mente deles E a gente tem Uma viagem Mais uma vez Pela Insana mente Do Cletus Kessede Através Desses dois Narradores Que vão Sofrer Um bocado Que é o John E a doutora Kafka No decorrer Da história O John É transformado Num lobo E a doutora É transformada Numa barata No melhor estilo Kafka Mas É só um Um detalhe Cômico Numa história Que eu não sei Se eu diria Cômica Mas ela é Ela é Dramaticamente Irônica E eu gostei Achei legal Gostei mais Da história Do Alice Eu acho Que a história Se resolve Bem melhor Essa segunda Do David Queen Ela Poderia ser Menora Eu acho Que ela enrola Ela tem uma Verborragia Desnecessária Principalmente No início Para mostrar Que o instituto Está sendo Fechado Mas Com menos Páginas Com 15 Páginas Estaria Muito melhor Mas ela Não é ruim Claro Que em comparação Com o texto Do Warren Ellis O Warren Ellis Tem um domínio Já mostra um domínio Bem maior Da narrativa Mesmo em 96 Ele ainda estava Dando os primeiros Ele ainda não tinha Feito Completo sucesso Que ele vai fazer Mais para frente Mas enfim Esses são os dois quadrinhos Que eu queria mostrar Carnificina E o Maios Morales O volume 2 Do Maios Morales Cai dentro É o nome do encadernado E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Compartilhem o vídeo Esses quadrinhos Acho que tem na Amazon Então acesse o link Da Amazon Se vocês Quiserem ajudar o canal Ajuda bastante Mesmo E qualquer coisa Também Vendido em banca Vendido na loja Da própria Da própria Panini Comprem Compre esses links Nesses locais Acho que vale a pena Vale a pena ler Pelo menos o Carnificina Mais Morales Só se você estiver Acompanhando o mesmo personagem Gostar muito do personagem Para não quiser perder nada Porque essa fase Está bem Zoadinha Enfim Parei de reclamar Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem Vocês estão lendo Esse Clêron Carnificina Estão lendo mais Morales O Homem Aranha A gente conversa Nos comentários Me sigam também no Instagram Na roba Presta o Gaudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.